Música Atendendo a pedidos, eu vou mostrar, vou detalhar como faz o desenho da gravatinha para você usar nos seus encaixes. Cria um retângulo de 10 cm por 5. Acha o meio dos dois lados menores e une o meio com as duas pontas opostas. Música E o desenho da gravatinha já está aqui. Música E lembre-se sempre de fazer o sentido da madeira assim. Música Atendendo ao pedido do Fernando e talvez de outros de vocês que tenham tido a dúvida de como desenhar a gravatinha, está aí explicado como fazer. Deixa um like para a gente e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço. Música E a gente se vê no próximo programa. E a gente se vê no próximo programa.